1837, processos 48.500, 42.85.203 e 76, 42.86.203 e 11, 42.87.203 e 65. A alteração do cronograma de implantação e do início do suplemento dos contratos vinculados às centrais geradoras eólicas Reb Cassino 1, Reb Cassino 2 e Reb Cassino 3, outorgadas por meio das portarias MME 153, 162 e 152, todas de 2011, localizadas no município de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor José Jorosa. Em 2010, foi promovido o segundo leilão de fontes alternativas para a contratação de energia para o início do suplemento em 1º de janeiro de 2013. Entre os empreendimentos de geração com energia negociada nesse sertão, como estão as centrais geradoras eólicas Reb Cassino 1, Reb Cassino 2 e Reb Cassino 3, usinas pertencentes ao grupo Reb Empreendimentos. Para mitigar os efeitos da exclusão da CEA no rol de comprador do segundo LFA, foi conferida a todos os agentes de geração a oportunidade de manifestar interesse em postergar o cronograma de implantação das usinas, com o consequente deslocamento do período de suplemento dos contratos. E, nessa ocasião, o grupo Reb declarou o interesse em alterar de 1º de janeiro de 2013 para 15 de julho de 2013 a data de entrada em operação comercial e o início de período de suplemento dos contratos vinculados ao Cassino 1, 2 e 3. Tal declaração de interesse foi integralmente acolhida pela ANEL, conforme o despacho 1.279 de 12. Em 18 de 4 de 12, os empreendimentos formalizaram o período de alteração de características técnicas das usinas, alterando essa que envolvia a redução de potência e a revisão de número de aerogeradores. E a tabela 1 apresentava alteração de cada. Então, está aí essa tabela com o que se pretendia. E a SCG concluiu a análise do pedido em 10 de 12, com posicionamento favorável. Entretanto, em atendimento ao disposto da portaria MME 452, os processos foram encaminhados ao Ministério para fim de manifestação prévia. E ao longo de todo o ano de 13, o MME manifestou discordância com a redução de potência instalada das usinas, para entender que isso implicaria na redução de potência associada e à energia contratada, ainda que a garantia física fosse preservada. Diante da indefinição, quanto às alterações das características técnicas da proximidade do início do período de suprimento, o CCEA e o Grupo REB requeriam, em 14 de maio de 13, nova alteração de cronograma de implantação das usinas, bem como o reconhecimento excludente de responsabilidade pelo atraso de sua implantação. Como consequente, nova alteração do início do suprimento do CCEA. E esse pedido foi apreciado pela diretoria, que nos termos do disposto de 2.711 e 13, decidiu, primeiro, reconhecer a excludente de responsabilidade quanto ao atraso das obras das EOLs, cassino 1, 2 e 3, relativamente ao período compreendido em 10 de 8 e 12, e a data de deliberação do MME quando a alteração de características técnicas desse empreendimento. 2, alterar o início do período de suprimento do CCEA para a data de entrada e operação comercial das usinas, data essa a ser aprovada pela NEO. E 3, determinar o Grupo REB, empreendimento da apresentação de novos cronogramas de implantação em até 15 dias após a publicação da decisão do MME quanto à alteração das características técnicas. Em 22 do 1 de 14, foi publicada a portaria MME 23 e 24, por meio da qual foram aprovadas alterações das características técnicas das EOLs. E mediante a portaria 27, desculpe, foi só da 1 e da 2, e na 27, aprovada a alteração das características técnicas da EOL Cassino 3. Em atendimento ao disposto do disposto de 2.711, as requerentes formalizarem em 7 de fevereiro de 14, novos cronogramas de implantação das usinas em comento. Segundo tais cronogramas, a entrada de operação comercial das EOLs Cassino 1, 2, da RCI em 27 do 2 de 15, sendo que em 1 de 3 ocorreria a entrada de operação comercial da EOL Cassino 3. E por meio de nota técnica 157, de maio de 14, a ECG conclui a análise desse processo, sendo recomendada a alteração dos cronogramas de implantação e do início do suprimento do CCR, segundo as seguintes datas. Primeiro, 27 do 12 de 14, para as EOLs Cassino 1 e Cassino 2. E primeiro de janeiro de 15, para o Cassino 3. Em 9 de junho, esse processo for a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria não examinou os argumentos novos colocados pelo Grupo REB, de forma que, como a procuradoria já tinha se manifestado por ocasião do despacho 2711 de 2013, opina que, pela possibilidade de alteração do cronograma, tão somente aderente às datas colocadas naquela decisão da diretoria. Na verdade, o que nós estamos fazendo é apenas, lá tinha uma decisão que, após aprovar, até o negócio ficou meio estranho, após aprovar pelo Ministério, eles submeteriam um novo cronograma para a gente analisar e aprovar. Então, é isso que nós estamos fazendo, nesse momento. Por isso que eu não pedi novo, aparecendo a procuradoria, porque entendi que já tinha sido superado esse ponto. Conforme o disposto, no despacho 2711 de 2013, foi reconhecida a excludente de responsabilidade quanto ao atraso das obras da REB Cassino 1, 2 e 3, relativamente ao período compreendido entre 10 de 8 e 12, a data de deliberação do MME quanto à alteração de características técnicas desse empreendimento. E a alteração dessas características técnicas da Cassino 1 e 2 foram aprovadas por ato em 22 de janeiro. verifica-se que o prazo de 530 dias de excludente de responsabilidade, conforme definido no despacho 2711, prazo ex-compreendido em 10 de 8 e 12, a 22 de 1 de 14. Já a alteração de características técnicas da REB Cassino 3 foi aprovada pelo ato em 27 de janeiro, de modo que o período de excludente de responsabilidade referido ao despacho 2711, alcançou 535 dias. Prazo ex-compreendido em 10 de 8 e 12, a 27 de 1 de 14. Considerando que a entrada em operação comercial e o respectivo início dos três parques deveriam ocorrer em 15 de 7 e 13, o período de excludente de responsabilidade de entrada do despacho levaria para as seguintes datas. A REB Cassino 1 e 2, então 15 de 7 mais 530 dias, daria 27 do 12. E da Cassino 3, 15 de 7 mais 535, primeiro do 1. Nos novos cronogramas de implantação apresentados em cumprimento ao despacho 2711, constatam que o prazo adicionado de dois meses em relação à data que resulta da excludente de responsabilidade já reconhecida em 27 de 2 e 15, para a EOL Cassino 1 e Cassino 2, e primeiro de março de 15, para a EOL Cassino 3. Alega o grupo REB Empreendimentos, que a demora na aprovação das alterações das características até impedir a obtenção do parecer de acesso e a celebração dos contratos de uso e de conexão, motivo pelo qual um prazo adicional seria necessário para concluir o processo de implantação dos parques eólicos. Por outro lado, a SFG analisou os cronogramas apresentados e recomendou a sua reprovação sobre o argumento de que o estágio atual das obras das usinas permite iniciar a operação comercial ainda em 2014. É importante ter em perspectiva que o atraso na regularização da autógrafa influencia a emissão do parecer de acesso e a celebração dos contratos de uso e de conexão. Cenário esse que pode prejudicar a implantação das usinas conforme o ritmo das obras de responsabilidade exclusiva do agente de geração. No caso dos parques eólicos, aqui tratado a regularização das outorgas, ocorreu em janeiro de 2014. Segundo o período de excludência e responsabilidade estabelecidos no disparo 27, 11 e 13, o grupo REB teria todo o ano de 2014 para concluir o processo de implantação dessas usinas, o que envolve inclusive a superação do desafio de acesso ao sistema de distribuição. Esse prazo acima mencionado mostra-se razoável, ainda mais ser considerado que diversos parques eólicos que tiveram alteração de características técnicas entrarem em operação comercial menos de um ano após a regularização de sua outorga. Logo, não merece prosperar o cronograma de implantação submetido pelo empreendedor que extrapola em dois meses o prazo disposto do despacho 27, 11 e 13. Como o período de excludência e responsabilidade que trata o despacho, leva para 27, 12 e 14 a data de entrada de operação comercial e o respectivo início do período de submeto da EO Cassino 1 e 2, a ponderação acerca das dificuldades operacionais para contabilizar o CCR por disponibilidade justifica a consideração da data de 1º de janeiro de 15, mesma data da REB Cassino 3. Portanto, em observância ao despacho 27, 11, mostra-se que devido alterar para 1º de 1 a data de entrada de operação comercial e o período de cumprimento do CCR atrelado às três usinas, mantido em alterado prazo de suprimento de 20 anos. Contudo, é oportuno incluir a previsão de que, na hipótese de essas usinas entrarem em operação comercial antes de 1º de janeiro de 15, ou início do período de suprimento do contrato será alterado. Nesse aspecto, como o cronograma original estabeleceu o período de 30 dias para a operação em teste, e considerando ser adequado que o início do período de suprimento da CCR por disponibilidade ocorra no primeiro dia do mês, cabe definir que o início do período de suprimento da CCR é vinculado aos parques eólicos cassino 1, 2 e 3, será alterado para 1º de janeiro de 15, ou o primeiro dia do segundo mês e subsequente a entrada de operação em teste dessa usina, o que ocorrer primeiro. A previsão acima não fere o dispor do despacho 27, 11 e 13, na medida em que é devida o reconhecimento excludente de responsabilidade, somente na situação em que, de fato, ocorreu o atraso do cronograma de implantação. Logo, se a entrada em operação em teste dessa usina ocorrer até o final de outubro de 14, ficará caracterizado que a entrada em operação comercial tem condição de ocorrer antes de 1º de janeiro de 15, ou que justifica o ajudo da dada de início do período de suprimento dos contratos associados a esse empreendimento de geração. Diante do exposto e do que consta dos processos, voto pela emissão de despacho, conforme no TAMNEX, para, primeiro, postergar o cronograma de implantação das centrais eólicas, REB Cassino 1, REB Cassino 2 e REB Cassino 3, de modo a estabelecer a data de 1º de janeiro de 15 para a entrada em operação comercial das usinas. 2. Alterar a data de início do período de suprimento dos contratos de comercialização no ambiente regulado, vinculado às usinas referidas no item 1, para 1º de janeiro de 15 ou para o primeiro dia do segundo mês subsequente a entrada em operação em teste desses parques eólicos, o que ocorrer primeiro, mantido inalterado o prazo de suprimento de 20 anos. 3. Determinar às empresas EOL Ventos e Energias, EOL Wind & Energias, EOL Brisas e Energias, a renovação da garantia de fiel cumprimento associada às outorgas das usinas, Cassino 1, Cassino 2, Cassino 3, observado o prazo definido no item 1. E voto ainda por determinar a 100 que elabora minuto e termo aditivo ao CCAE para adequar as disposições contratuadas no disposto do item 2 do dispositivo desse voto. É o voto. Em discussão. Juliano, o que eu estou entendendo é que nós estamos, na verdade, repercutindo no novo cronograma, o excludente que já havia se demorado, mas evidentemente que não deslocando a data do compromisso dele por todo o excludente. É pelo tempo necessário a que ele entrou em operação. É o que ocorreu primeiro, né? Você viu o que eu coloquei. O que ocorreu primeiro. Embora que pode ser até o limite do dia 1º de janeiro. Até o limite. Mas se ocorrer antes, é antes. É porque não faria nenhum sentido terminar antes e... Termina agora, vamos correr em agosto e nós falamos, não, você espera janeiro, não. Por isso que eu coloquei nesse item. Ou para o primeiro dia do segundo mês subsequente. Ou que ocorreu primeiro. Se não se ocorresse primeiro, né? Perfeito. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu postergar o cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas REB-Cassino 1, Cassino 2 e Cassino 3 de modo a estabelecer a data de 1º de janeiro de 2015 para a entrada em operação comercial dessa usina. Alterar a data do início do período de suprimento do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado vinculados à usina referida no item 1 para 1º de janeiro de 2015 ou para o primeiro dia do segundo mês subsequente a entrada em operação em teste destes parques eólicos, o que ocorrer primeiro, mantido e inalterado o prazo de suprimento de 20 anos. Determinar a empresa eólica Vento Energias Renováveis SA eólica Vento Energias Renováveis SA e Brisa Energias Renováveis SA renovação da garantia de fiel cumprimento associados ao torre da autorização eólica REB-Cassino 1, 2 e 3, observando o prazo definido no item 1 e decidiu ainda por determinar a SEM que elabore minuto de termo aditivo ao CCAR para adequar disposições contratuais ao disposto no item 2 do dispositivo de voto acima. Próximo item. . . . . .